Eu vou começar aqui um quadro diferente todos os dias, eu vou trazer mesa posta com as receitas que eu faço aqui para o canal e hoje vamos começar com a torta de amêndoa, eu começo, agora ainda não estou no meu escritório de trabalho mas decidi começar a fazer este quadro agora, então vamos começar a pôr esta toalha esta toalha, se não estou em erro já tem muitos anos, mais de 25 anos mas coloquei esta toalha e agora vou pôr uma decoração muito leve aqui para receber a minha amiga em casa Vou colocar assim coisas muito, muito simples Vou usar os pratos que eu tenho agora, então coloquei estes aqui mas sim, no futuro vai haver muitos outros pratos, mas agora eu tenho estes, vou colocar estes e eu acho que aqui com o vermelho fica bem mas deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham desta mesa muito simples não podia faltar a torta de amêndoa e aqui está a minha mesa posta para receber a minha amiga coloquei uma taça de café com um prato eu pus um bem pequenino que é para depois poder comer a torta de amêndoa porque eu não sei se, eu fui eu que fiz estes guardanapos, quem me segue há muito tempo viu como eu fiz coloquei um sumo de laranja e para comer com o café eu meti a torta decoração coloquei só uma rosa no meio eu acho que ficou linda coloquei dois copos é uma ideia com aquilo pouco que tenho em casa porque quem me segue sabe que estou para mudar de casa e sim, este quadro era para ser começado na outro, no escritório mas eu decidi começá-lo antes porque eu achei que estava na hora de mudarmos algumas coisas e então aqui está, deste lado coloquei exatamente igual e esta é a minha mesa posta para acompanhar a tarde que está o passo a passo no canal neste mesmo canal, ali da torta de amêndoa e é isso, despeço-me de vocês um biguijinho fiquem todos com Deus eu volto ainda hoje com mais sugestões então espero para vocês todos até logo deixem aqui nos comentários o que é que acharam de uma mesa muito simples e acreditem que foi feita com muito amor e acreditem que foi feita com muito tempo